Depois que o Luffy descobriu que seu irmão Ace tinha sido capturado e seria executado pela marinha, ele se meteu em diversas confusões enfrentando as forças do governo mundial para salvar o seu irmão. Depois de ter enfrentado o Inferno e a Morte em Beldown, chegou a haver de enfrentar os maiores marinheiros e piratas do mundo em uma corrida frenética até salvar o Ace. E se você quiser saber como foi essa corrida frenética, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Rapidinho, antes do vídeo começar, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente tem vários vídeos contando momentos de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Depois que o A Jr. é derrotado, os piratas do Barba Branca avançam através do corpo dele. Aqui a marinha começa sua estratégia para executar o Ace antes do previsto e fazer os piratas perderem seu objetivo em salvar o Ace. Antes disso, o Garp sobe até a plataforma de execução e vai até o seu neto. Enquanto ele se aproxima, lembra de seus netos crianças e lamenta que sua família esteja envolvida nessa situação. Ele chora enquanto sente raiva de Ace e Luffy não terem seguido seus passos na marinha. Mas Sengoku já dá logo um ultimato dizendo que se ele tentar alguma coisa, não terá piedade. Kobe e Omepo não podem acreditar ao ouvir a estratégia da marinha. Mas ao olharem para o céu, eles se espantam com o que veio. Então todos olham para cima, enquanto o navio de guerra da marinha cai do alto. Ao olhar mais de perto, vemos Luffy e todos os membros da sua equipe de fuga de Impel Down caindo do céu no meio da guerra. Momentos antes disso, esse mesmo navio que fugiu de Impel Down foi pego em uma onda criada pelo Barba Branca, que depois foi congelada pelo Alquish, fazendo com que eles ficassem presos no céu logo acima de Marineford. Luffy grita que tem um plano, já que eles têm que correr contra o tempo para salvar o Ace. A ideia do Luffy é empurrar o navio na direção contrária à onda e depois navegar de volta. Mas todos discordam por ser um navio gigantesco de guerra e não ter como mover ele. Mas é aqui que eles ouvem sobre a estratégia da marinha para executar o Ace antes do previsto. Eles então decidem descer dali mesmo o mais rápido possível. E por sorte, o gelo acaba se quebrando. O que faz o navio de guerra desabar no meio da guerra, chamando a atenção de todos os presentes. Quando o navio finalmente cai, cai no exato local que não tem gelo, bem na cratera criada pelo Josu ao arrancar um bloco de gelo enorme. Como todos caíram na água, o Jinbe teve que agir para salvar todos os usuários de Akuma Namine. Quando o Luffy finalmente aparece, o Ace grita por ele, e o Luffy responde feliz por ter finalmente encontrado seu irmão. Todos os presentes se espantam com aquela equipe de monstros liderados pelo Luffy que acabaram de se filtrar na guerra. Garp sem Goku ficam loucos ao ver que mais alguém da família do Garp está arrumando confusão. Os marinheiros notam a força monstruosa daquela equipe, enquanto vemos a reação de vários Chichibokais ao verem o Luffy ali. Logo após isso, o crocodilo vai com tudo para cima do Barba Branca. Todos os piratas veem que o velho vai ser atacado e gritam para que ele se defenda. Mas num piscar de olhos, o Luffy aparece e impede que ele possa acertar o velho. Ele foi rápido o suficiente para se molhar e defender o Barba Branca. Por ele ser alguém importante para o Ace. O Yonkou vê o chapéu de palha no Luffy e acaba lembrando das palavras do Shanks, sobre ter apostado seu braço na nova era. O Yonkou continua e fala sobre seu chapéu de palha se parecer com o do Shanks, e ainda pergunta se ele veio salvar o Ace. Ele adverte sobre os inimigos que o Luffy vai enfrentar, mas emburrecido Luffy grita para ele não encher. E que sabe que o Yonkou quer se tornar o rei dos piratas. Então declara que ele, Luffy, é quem vai se tornar o rei dos piratas. Após isso, os dois começam da mesma linha de partida para salvar o Ace, como se Luffy tivesse competindo contra um dos Yonkou. Mas do lado da marinha, o Kizaru recebe a permissão para executar todos os intrusos também. Mesmo que Luffy e Barba Branca estejam competindo, o Luffy informa ao Yonkou sobre o plano da marinha para executar o Ace antes do previsto. O Yonkou agradece, enquanto Luffy salta para finalmente começar a sua corrida. Ao mesmo tempo que todos se espantam com como ele fala tão casualmente com um dos Yonkou. Enquanto Luffy corre, o primeiro inimigo que aparece em sua frente é o Kizaru. Ele já prepara seu chute de luz, declarando que os Teriubitos ainda querem a sua cabeça. Mas antes do ataque acertar, o Yonkou usa o seu Dead Wink para lançar o Luffy para longe da direção do laser do Almirante. O Luffy agradece e continua correndo enquanto luta contra os marinheiros. Mas aí é a vez da Hina entrar em seu caminho tentando capturar ele. Mas o Luffy declara que já viu Celas o suficiente por um dia e usa o Gear Second para escapar dela num pescar de olhos. Ele continua lutando contra diversos marinheiros até que o Moria entra em seu caminho tentando pegar sua sombra mais uma vez. Ele invoca inúmeros zumbis para atacar o Luffy, já que esse campo de batalha tem muitos cadáveres para usar. De longe o Ace grita para o Luffy não avançar mais, mas o Luffy simplesmente ignora e continua avançando em direção ao seu irmão. O Ace continua e diz que não deveria dizer isso, mas os dois são piratas que navegam enquanto seus corações os guiam. Então grita que tem sua própria aventura e seus próprios companheiros, e que não se lembra de ter pedido para o Luffy interferir. Um fracote como o Luffy tentando salvar ele é muita humilhação. Ele nunca vai perdoar o Luffy por isso. Então grita mais uma vez para o Luffy sair dali, e pergunta por que ele continua avançando. Mas suas palavras nada mais são que um meio para tirar o Luffy de toda essa confusão. Ele não queria que seu irmãozinho se machucasse por ele. Só que a resposta que o Luffy dá sobre o porquê está ali é um grito de Uma frase que deixa o Ace sem resposta, mas o Luffy continua dizendo que não se importa com regras estúpidas do mundo dos piratas. Ele avança para lutar contra os zumbis do Moria, e se questiona de como o Luffy é o irmão mais novo do Ace, se os pais dele morreram quando o Ace nasceu. Mas uma corrente de água do mar é jogada nos seus zumbis, o que faz suas sombras saírem dos corpos. Quem fez isso foi o Jinbe, que sabe que os zumbis do Moria morrem ao engolir sal. Um gigante marinheiro entra na batalha e começa a atacar Luffy incessantemente. Aqui o Sengoku revela a todos que Ace e Luffy são irmãos de criação, e que Luffy é filho de carne e sangue do revolucionário dragon. Enquanto Luffy prepara seu punho com o guia turret para contra-atacar. Uma revelação que impacta as principais forças dessa guerra, e que é um furo de notícia que vai impactar o mundo inteiro. Então Luffy lança o seu giganto rifle no gigante, derrotando ele com um só ataque. Ele grita que não importa o que o Ace diga, ainda assim vai salvar o seu irmão. Mesmo que isso, o mate. O Ace não acredita no que está ouvindo, mas o Barba Branca ordena que o Marco não deixe o garoto morrer. O Luffy continua avançando contra as forças da marinha, enquanto Ivankov e Jinbe o acompanham e protegem seus pontos cegos. O Moria se põe à frente do Luffy mais uma vez, mas agora para derrotar o Jinbe e também pegar sua sombra. Ele fica gigante ao absorver inúmeras sombras, enquanto o Jinbe manda o Luffy e o Vankov seguirem em frente. O Moria ataca com tudo, mas o Jinbe se esquiva facilmente para acertar um golpe de Karate Tritão em cheio e derrotar o Shichibukai. O Luffy segue em frente e acaba sendo interceptado pela Tashig. Mas como ela não tem chance contra ele, o Smoker avança na frente e acerta um porradão com seu Jit, mandando o Luffy para longe. O Luffy logo se recupera, então ataca com tudo. Só que seu ataque atravessa o corpo de fumaça do Smoker. Ele avança contra o Luffy e atinge seu pescoço com a ponta de Karoseki do seu Jit, então declara que o Luffy não vai mais avançar, enquanto o Luffy fica imobilizado no chão e perde suas forças. Mas é aqui que o Smoker leva um bicudão e é mandado para longe. Ele se espanta com como alguém conseguiu tocar o seu corpo. Fora disso, a boa Hancock não suporta ver como o Smoker está tratando seu amado. Ela declara que o Smoker vai morrer e que nunca sentiu tanta raiva quanto agora. Ela vai despedaçar o Smoker e alimentar as bestas por isso. Ela se vira para o Luffy como um amor de pessoa e dá a ele a chave das algemas do seu irmão. No impulso, Luffy abraça ela de tanta felicidade, então continua sua corrida mais uma vez, enquanto deixa a boa Hancock caída no chão. Ação que confunde toda a marinha sobre a Imperatriz Pirata ter sido derrotada por um mero supernova. Mas para ela, esse abraço só pode significar uma coisa. Casamento. Quando o Smoker tenta perseguir o Luffy mais uma vez, ela se recompõe rapidamente e bloqueia seu caminho. Com outra bicuda, ela quebra o jit do Smoker e declara que não vai deixar esse tolo insolente passando. Quando o Luffy chega até o Ivankov, os dois são atacados pelo Kuma sem consciência, então tem que se esquivar de um disparo de raio laser dele. O Ivankov não pode acreditar no que vê, enquanto o Luffy lembra que o próprio Kuma já falou sobre eles nunca mais se verem. E Ivankov se põe à frente para lutar contra ele, então ordena para suas meninas cobrirem o Luffy enquanto ele avança. O próximo inimigo a se pôr na frente do Luffy é o Mihawk, que pede desculpas ao Shanks, mas diz que não vai se segurar. Só que o Luffy sabe que não pode lutar contra alguém tão forte assim, então segue seu caminho por outra direção. Mas os olhos de gavião do Mihawk conseguem saber exatamente onde o Luffy está, então ele lança um corte a longa distância e ainda assim só acerta o Luffy, que sente todo o dano do ataque e é mandado para longe. Com o Mihawk declarando que ele continua no alcance dos seus ataques. Enquanto o Luffy está no chão se recuperando, o Mihawk ataca de cima com a sua Yoru, mas o Luffy se esquiva no último instante. Aqui duas meninas do grupo do Ivankov atacam o Mihawk por vingança por terem sido derrotadas lá no passado, mas os dois são derrotados pelo Mihawk sem muito esforço, que declara não se lembrar de todos os insetos que esmagou. O Luffy fica pistola com isso e lança seu Jettobazook, mas antes ele tem uma visão dos seus braços sendo arrancados, então mira seu ataque no chão. Ele percebe que se tivesse esticado seus braços, eles teriam sido cortados. O Mihawk continua atacando, então lança um corte que parte uma das ondas que tinha sido congelada pelo Alquidge. Ele lança inúmeros golpes que o Luffy tenta se esquivar de todas as formas, então o Mihawk declara que ele está se distanciando cada vez mais do seu irmão. Ao olhar para o céu, o Luffy vê o Bug, então agarra ele e usa como um jutsu de substituição para que o Bug fosse cortado no seu lugar. Quando o Bug reclama disso, o Luffy arremessa ele para ser fatiado pelo espadachinho mais forte, mas isso não tem efeito algum, então o Bug tenta revidar com a sua Mug-Dum, mas só para ela ser rebatida em direção a ele e causar uma grande explosão. O Luffy aproveita essa distração para correr, enquanto agradece a ajuda, mas o Mihawk iria continuar atacando mais uma vez, isso se o Vista não tivesse entrado em sua frente após o Marco pedir para que ele ajudasse o Luffy. Os dois espadachinhos trocam condolências enquanto lutam, mas o Mihawk está mais interessado na capacidade do Luffy tornar todos ao seu redor em seus aliados, e pensa consigo mesmo que essa é a habilidade mais perigosa em todo esse oceano. Aqui é o momento que a Maria vai colocar seu plano em prática. O Sengoku ordena que a transmissão da guerra seja cortada, e diz que a única coisa que o mundo deve saber, além do que já foi mostrado, é a palavra vitória, ao mesmo tempo que uma frota de pacifistas liderados pelo Sintomaru chega em Marineford. Quando os piratas começam a ser obliterados pelos pacifistas, a transmissão começa a ser cortada em todos os locais. A marinha planeja executar o Ace e eliminar o inimigo de uma só vez. O Luffy percebe que o Ace está em perigo, então se apressa para salvar o seu irmão. Mas o Kizaru se põe em sua frente e manda ele de volta por onde veio com outro bicudão. O Luffy sai recocheteando até finalmente ser parado pelo Jimby. Enquanto se recupera, ele diz que um almirante foi atrás dele. Só que o Jimby declara que eles não podem mais demorar, e que já sabiam da dificuldade quando decidiram ir até Marineford. Aqui vários dos comandantes do Barba Branca fazem um fronte para o Luffy continuar avançando. Afinal de contas, ele não pode se deixar separado por um simples almirante. O que é respondido com deboche do Kizaru sobre todos serem assustadores. Quando Barba Branca finalmente entra na guerra, o Luffy fica assustado com o quão poderoso ele é. Mas logo continua sua corrida até o Ace. Quando o Luffy iria se lançar até ele, os muros de Marineford começam a se erguer. Inúmeros deles criam uma barreira prendendo os piratas na baía da ilha. A estratégia do Sengoku era congelar a baía para os piratas acharem que tem um lugar para lotar, prender todos eles lá dentro e depois derreter todo esse gelo com o magma do Akainu e acabar com todos eles. Mas uma única brecha ficou aberta por causa do corpo do Orjunio. Passagem essa que o Luffy foi o primeiro a tentar ultrapassar, mas só para ser acertado por inúmeras balas de canhão. O Ivankov dá um sermão nele por ser descuidado. Mas o Luffy diz que tem que correr, já que eles querem executar o Ace agora mesmo. Jinbei e Vankov ponderam como usar essa passagem a seu favor. E mesmo que eles consigam passar, vão enfrentar a força da marinha sozinhos. Mas o Luffy já tem um plano e pede que eles façam uma coisa por ele. Nesse momento, o Orjunio se levanta. Quando Kizaru estava prestes a atravessar sua cabeça com a sua luz, uma onda corrente é lançada por cima do muro. Essa onda lançou alguém por cima do muro, por espanto de diversas pessoas. Esse não poderia ser outro senão o Luffy, que se põe diante dos três almirantes sem medo. Ele lança o Mastro em direção aos almirantes, que o Alquiji prontamente congela sem nenhum problema. Mas o Luffy contava com isso para conseguir destruir ele com inúmeros golpes, e lançar todos eles em direção aos almirantes como distração. De longe, os piratas percebem que o Luffy atravessou a muralha. O Barba Branca fala que ele é tão imprudente quanto seu irmão. Então diz para o Júnior ficar no mesmo lugar, que eles vão usar a sua força para um trunfo final. Esse ataque do Luffy não surtiu efeito algum nos almirantes. Eles só ficam parados sem tomar dano até que o Luffy termine o seu ataque. Após isso, o Luffy usa o Gear Second para avançar mais rápido e atravessar os almirantes sem que eles possam revidar. Mas num piscar de olhos, o Kizaru aparece diante do Luffy já preparando outro bicudão de luz. Ele acerta em cheio a cara do Luffy e manda ele voando de volta por todo o caminho que percorreu. Nesse momento, o Sengoku ordena que o Ace seja morto. O Luffy grita pelo seu irmão. Mas antes que os carrascos pudessem atacar, laminas de areia cortam os dois. Enquanto ao Luffy, o Alkyd já ataca ele com uma espada de gelo para o desespero da boa Hancock. Mas o Marco chega com a voadora com tudo, mandando o almirante voando para bem longe dali. A batalha recomeça quando os piratas do Barba Branca invadem a muralha em um navio lançado pelo Orjun. Sozinho, o Luffy continua socorrido até o Ace, mas acaba sendo interceptado por dois vice-almirantes. Bastante desgastado, o Luffy mal consegue se esquivar e contra-atacar os marinheiros, que aproveitam essa chance para atacar ele com tudo. Mesmo depois de entrar no Gear Second mais uma vez, o Luffy não é rápido o suficiente para se esquivar de um Shigun. Então toma todo o dano e acaba no chão. Quando ele iria se levantar, é atingido por um dos lasers do Kizaru que atravessa o seu corpo. Ele cai diante do almirante que declara que sua força de vontade não é o suficiente. Sem força, existem coisas nesse mundo que não se pode salvar, não importa o quanto tente. Mesmo no chão, o único pensamento do Luffy era o Ace, era salvar o seu irmão. Então ele leva outro bicudão de luz e é mandado para longe. Dessa vez, ele acaba sendo aparado pelo Barba Branca, que segura o Luffy como se fosse um brinquedo. Ele vê o terrível estado do Luffy, enquanto o Kizaru fala que o Barba Branca está perdendo o jeito, por se preocupar com o lixo que nem aquele. De cima da muralha, Ivankov e Jinbei encontram o Luffy. Eles dizem ter avisado que isso aconteceria. Mas o Luffy só pensa em se soltar e continuar correndo até o Ace. Só que o Barba Branca joga ele para alguém cuidar dos seus ferimentos porque ele já fez demais. Mas o Luffy acaba se debatendo para se soltar. Ele está desesperado porque o tempo está acabando, então grita que tem que salvar o Ace porque ele é o seu único irmão em todo esse mundo. Mas por mais que o Luffy queira continuar, seu corpo não aguenta mais. Ele acaba desabando no chão. Mas isso serviu para o Barba Branca notar que ele é desajeitado e sem limites, características que ele não consegue deixar de gostar em idiotas como ele. Não demora muito para o Luffy declarar que tem um último pedido para o Ivankov. O Ace, por sua vez, lamenta-se uma vergonha. Ele está com pensamentos de querer morrer, mesmo com todo o sacrifício dos seus amigos nessa batalha. Todos gritam e clamam pelo seu nome nessa guerra. Então ele chora de felicidade com lágrimas que não param de cair. Justamente nesse momento, ele quer mais do que nunca continuar vivendo. O Luffy pede ao Ivankov outra dose do hormônio do Vigú. Mesmo que isso vá jogar sua vida fora, ele não se importa. Ele agarra o Ivankov e declara que faz o que bem quiser. Se ele morrer, tudo bem, mas só quer o poder para lutar mais um pouco. Ele declara que se não lutar agora, vai estar falhando em salvar o seu irmão. Ainda diz que isso sim é o que faria ele desejar a morte. Enquanto Barba Branca cai de joelhos, o Luffy encara o Ivankov com convicção e pede o poder para lutar mais um pouco. Mesmo com raiva, o Ivankov declara que não vai deixar o Luffy morrer. Mesmo assim, injeta uma última dose do hormônio do Vigor nele, o que faz o Luffy se levantar mais uma vez com todo o seu ser, para gritar por seu irmão. O Luffy recomeça sua corrida, enquanto dois novos carrascos estão prontos para executar o Ace. O Ivankov corre ao seu lado, deixando claro que se ele cair mais uma vez, é o fim, porque seus hormônios só enganam o corpo, mas não curam feridas. Dessa vez, quem se põe à frente do Luffy é o seu amigo Kobe. Mesmo usando o soro, o Kobe não é rápido o suficiente para o Luffy, que acaba sendo derrotado com um soco bindado no meio da cara, então o Luffy deixa ele estirado no chão, enquanto continua sua corrida. Aqui um grupo de pacifistas cercam o Luffy por todos os lados, mas a boa Hancock entra na frente dos lasers para que eles parem, então o Luffy pôde continuar sua corrida mais uma vez. Nesse momento, a ordem para a execução do Ace foi dada mais uma vez. Nem o Barba Branca nem ninguém poderiam fazer nada, até o Ace tinha aceitado que esse era o seu fim. Mas de longe o Luffy grita para parar com isso em uma explosão de haki do rei, uma tão forte que impacta todo o campo de batalha e apaga os carrascos que mais uma vez não conseguem executar o Ace. Essa explosão de poder impactou toda a guerra e os personagens mais fortes ficaram impressionados. Todos os mais fracos caíram perante o poder do Luffy, então a marinha virou seus olhos para ele como uma grande figura, não mais como uma mera criança em uma guerra. Só que o Luffy simplesmente não percebeu o uso do seu poder e continua avançando em direção ao Ace. O Ivankov entende que o Luffy ainda não percebeu o poder dormente dentro dele, mas diz que esse é o mesmo sangue do Dragon, um sangue feito para lutar contra o desconhecido. Enquanto isso, Barba Branca em pessoa, que estava enfrentando a lei em inúmeros marinheiros, ordena seus homens para protegerem o chapéu de palha com tudo. Ele diz isso colocando toda a sua esperança na disposição dos D, que reside naquela criança. Nesse momento, o Luffy seria atacado pelos marinheiros, mas todos os capitães aliados cercam ele e o protegem. Todos correm em direção ao Ace depois de passarem pela primeira linha de defesa. Aqui o Luffy estava sendo testado pelos maiores piratas do mundo. O Ivankov diz que os piratas estão testando o Luffy para ver se ele consegue corresponder à fé que o Barba Branca depositou nele. Só que o Luffy diz que não conhece o velho Barba Branca e só está ali por causa do seu irmão. Quando o Mihawk tenta atacar o Luffy mais uma vez, o Dasboni se coloca na frente e bloqueia o ataque. O Luffy se espanta, mas ele diz que foram ordens do Crocodile. O Dasboni até tenta impedir que o Mihawk continue atacando, mas logo é derrotado, o que abre caminho para o Luffy ser o próximo. Só que o Crocodile se coloca na frente e bloqueia o ataque do maior espadachim do mundo. Enquanto o Crocodile continua bloqueando o caminho do Mihawk, a Boa Hancock está parando todos os pacifistas e o Sintomaru. Ela declara que o Amu é um furacão, enquanto o Luffy finalmente chega próximo ao seu maior objetivo. Enquanto eles correm até a plataforma de execução, o Ivankov pede ajuda do Inazuma, ao mesmo tempo que o Barba Branca bloqueia o caminho de todos os marinheiros à sua frente. Com seu poder, o Inazuma começa a cortar o chão em direção à plataforma, então cria uma passagem do solo até a plataforma de execução do Ace. O Luffy se espanta, mas continua correndo, enquanto o próprio Inazuma protege sua retaguarda. O Luffy sabe até o Ace. Ele grita seu nome e que está ali por seu irmão. Inúmeros marinheiros tentam parar seu avanço, mas são impedidos pelos diversos comandantes e pelo próprio Barba Branca. Todos depositam sua fé no Luffy e gritam palavras de incentivo, mas a rampa começa a se partir ao meio quando o garpe em pessoa aparece diante do Luffy. Ele grita para seu avô sair do caminho, mas ele não pode por ser um vice-almirante da marinha. Todos se espantam quanto a mãe é inimigo na frente do Luffy, além de que agora a ponte está desmoronando, e o Luffy deve fazer alguma coisa. Diante dele, o Garp declara que luta com piratas desde antes do Luffy nascer, então grita que se o Luffy quiser passar por ele, vai ter que tirar sua vida. Ele complementa que esse foi o caminho que seus dois netos escolheram. Quando o Luffy diz que não pode fazer isso, o Garp declara que então o Ace morrerá. Enquanto o Luffy se aproxima dele, o Garp diz que coisas ruins uma hora vão acontecer com ele, declarando que agora considera o Luffy um inimigo. Ele prepara seu punho com todo o terror das piratas, mas o Luffy responde com seu Gear Second para conseguir revidar. Quando o punho do Garp estava prestes a obliterar o Luffy, o Garp lembra dos seus netos criança, então é incapaz de continuar com seu ataque e hesita no último instante, o que faz com que o Luffy acerte um soco bem dado no velho, mandando ele para longe. O Luffy salta pelos restos da rampa e finalmente chega até o Ace. Ele finalmente chega até a plataforma de execução para salvar o seu irmão. Mas antes que ele pudesse usar a chave que a boa Hancock lhe deu, o Sengoku revela o seu poder e declara que não vai deixar o Ace escapar. De longe, o Kizaru usa sua luz para destruir a chave das algemas. Todos os marinheiros miram seus canhões em direção à plataforma, ao mesmo tempo que o Sengoku prepara seu ataque para executar os dois ali mesmo. Mas o Luffy usa o seu corpo de borracha para bloquear o ataque do almirante. Ele consegue aguentar até que a plataforma se quebre e caia do alto. Enquanto Ace, Luffy e Mr. Tree caem lá de cima, já que o Mr. Tree era um dos carrascos disfarçados, o Luffy pede que ele faça uma chave para a algema do Ace. Ao mesmo tempo que todos os canhões atiram nos três, explodindo tudo o que restou da plataforma de execução. Todos pensam que com essa explosão o Ace morreria, por estar em sua forma humana. Mas das chamas cria-se um túnel de fogo. Então o Ace declara que o Luffy sempre foi assim, nunca escutando o que ele fala e sempre fazendo o que quer. Todos os piratas começam a gritar de euforia, enquanto Ace, Luffy e Mr. Tree saem daquela explosão sãos e salvos. Aqui o Luffy finalmente cumpriu seu objetivo e salvou seu irmão de ser executado pela Marin, pelo menos por enquanto. Com o Ace livre, todos gritam de felicidade. Todos os piratas que vieram de Impel Down pensam sobre como o Luffy pode realmente fazer qualquer coisa. Ace e Luffy caem no meio da guerra e se preparam para continuar lutando. Ace declara que nunca pensou que chegaria o dia que Luffy salvaria sua pele, então agradece. Logo os dois são cercados e atacados por todos os lados, mas por terem corpos diferentes conseguem se safar. Como o mais experiente, o Ace toma a dianteira da batalha e arregaça todos os marinheiros em sua frente. Os dois continuam lutando com tudo, o que deixa os diversos comandantes impressionados. Eles planejam abrir caminho para os dois irmãos enquanto a marinha cerca os dois para executar o Ace dos punhos de fogo. O que acontece após isso é uma sequência de tragédias bem grande. Mas como esse vídeo é só sobre a corrida do Luffy até salvar o Ace, nós vamos parar por aqui. Mas se vocês quiserem um vídeo só sobre o final de Marineford, comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e posso fazer esse vídeo. Já deixe aquele like se você tiver gostado desse vídeo. E aqui vão estar aparecendo outros vídeos resumindo momentos de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Um abraço e valeu! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.